Depois dos recentes casos de estupro contra jovens no Brasil, entidades da sociedade civil, educadores e órgãos internacionais como a Unesco das Nações Unidas vêm defendendo que as escolas abordem a questão de gênero como uma forma de coibir a violência sexual praticada contra menores de idade. E a fim de dar preparo e capacitação aos professores para que possam lidar com a questão de gênero, sexualidade e diversidade sexual, o governo do estado de São Paulo já capacitou em seu programa cerca de 4 mil educadores. Nós sentimos a necessidade de garantir aos educadores subsídios para tratar das questões de gênero, educação e sexualidade, diversidade sexual. Então, o educador lida com muitas dinâmicas entre elas, ele precisa estar atento, sem dúvida alguma, às questões da violência sexual, mas antes de mais nada trabalhar com a prevenção e para isso precisa se desconstruir estereótipos, desconstruir marcadores e visões recrudescentes, tais como machismo, sexismo, que implica, está diretamente ligado a toda essa cultura da violência sexual. São assuntos que eles vêm para a aula carregados de dúvidas, que querem informações, inclusive há umas três semanas atrás, eles pediram para ter a discussão sobre o caso do estupro coletivo que ocorreu no Rio de Janeiro. Então, eu pedi para eles irem pesquisando, porque o caso ainda estava sendo muito divulgado, todos os dias tinham notícias na mídia. que tinha alguns alunos que se colocavam em solidariedade à vítima, tinha alguns que tinham alguns comentários que eram reprodução até da opinião que estava sendo formada pela mídia, alguns jornais, alguns canais, colocando em dúvida se houve mesmo estupro ou não. Então, eu percebi que era necessário realizar, assim, essa discussão. Por experiências anteriores, eu percebo que amplia um pouco o repertório deles, que eles conseguem trocar informações e, às vezes, até há uma mudança de opinião decorrente desses debates. Sem dúvida, sem dúvida, a escola tem uma potência muito grande, tanto de trabalhar essas questões com seus alunos, com os jovens, com os adolescentes, como com os pais. Mas eu volto. A escola precisa ter condições. Então, a Secretaria de Educação tem que dar condições, formar, fazer cursos, oficinas, viventes, para que aquela equipe consiga ter as condições, se sinta fortalecida para fazer, enfrentar essas questões, fazer esse debate com as crianças e com as famílias. Quando a gente trabalha gênero, quando a gente trabalha a violência sexual, tem dois pontos aí que eu acho que é importante. Um é de fortalecer as meninas, delas aprenderem os seus direitos, delas saberem que elas não têm que ser submissas e que nem precisam se submeter a nenhum tipo de violência. É direito dela brigar contra isso e é direito dela denunciar esse tipo de situação. E isso ela pode aprender na escola, sim. A escola pode trazer essa questão e discutir, não só para elas, mas também para eles, para que eles entendam que as meninas não são um objeto de desejo, que o homem pode fazer com essa garota, o que ele quiser bem entender.